Olá pessoal, uma novidade incrível aqui do canal do Residente Biomédico. Para você que está focado em concursos, olha o que o canal do Residente Biomédico preparou para você, galera. Olha aqui na tela do computador comigo que eu vou te mostrar como que é isso. Olha aqui, é o Guia de Concursos Públicos para os Biomédicos, tá bom? Então, confira os concursos públicos para biomédicos com inscrições abertas de dezembro a janeiro de 2020. Ao invés de você ficar perdendo tempo aí, buscando pela internet quais os concursos abertos nesse momento pela internet para os biomédicos, eu já fiz uma seleção aqui para você de norte a sul, tá bom? Então, concursos biomédicos para a região nordeste, para a região sudeste, para a região norte, sul, centro-oeste, tá bom? E aqui eu coloquei, por exemplo, região nordeste, olha como que é fácil para você. Aqui está falando o nome do concurso, prefeitura de Gurinhem, tá bom? Quantidade, uma vaga, requisito, tá bom? O que você tem que fazer para assumir essa vaga, os vencimentos, ok? E a inscrição, de qual data até qual data, tá bom? A taxa de inscrição e aqui um link, né, aonde você vai fazer a inscrição. Então, você clica aqui nesse link do próprio e-book, tá bom? Que estará aqui na descrição desse vídeo, ok? Basta você clicar, baixar esse e-book e aproveitar aí dentro do seu celular, dentro do seu computador, da forma que você precisar. Então, olha só, cliquei aqui no link da inscrição. E aí vai cair justamente aqui, olha, ok? No processo seletivo. E aí você vê a inscrição que está aberta e justamente a inscrição que você quer se candidatar. Nesse caso aqui, é o concurso da prefeitura de Gurinhem, tá bom? E aí você vai entrar aqui e fazer a sua inscrição, certo? No e-book também, né, para adiantar, se você quiser ver, clique aqui e baixe o edital. Então, você vai clicar aqui e justamente vai cair para você a tela do edital do concurso. E aí você vem e baixa, olha lá, maravilha, o edital de abertura retificado dentro do curso que você for fazer, ok? Ok? E se você quiser, juntamente com esse vídeo, aproveitar para baixar aqui para você, é muito simples. O que você tem que fazer agora nesse exato momento? Basta você clicar no link que está aparecendo aqui na descrição do vídeo, ok? Abaixo do vídeo aqui, você roda e tem a descrição do link. E ele está com e-book de preparatórios para concursos biomédicos, ok? Você clica, baixa e pode aproveitar aí todos os concursos biomédicos que você vai fazer, tá bom? Dentro desse período, ok? E aí a gente já publicou, essa é a segunda edição. E assim que forem surgindo novos cursos e concursos biomédicos, a gente vai publicando aqui para você. Tá bom, pessoal? Gostaram dessa novidade? Deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like para ajudar o canal do Residente Biomédico a subir cada vez mais resultados de qualidade ou livros de qualidade ou vídeos de qualidade para você, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. E até amanhã que eu trago novas novidades para você.